Conversa com o meu povo Santos e Imaculados Em Cristo Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e imaculados diante dele no amor Na criação do mundo, descrita com traços de artista pelo livro do Gênesis A humanidade e todo o universo foram pensados como comunhão plena entre Deus e toda a sua obra Não fomos feitos para a perdição, mas para a felicidade No final de sua obra, Deus é visto pelo autor sagrado como alguém que se sente contente com o que foi realizado E Deus viu tudo quanto havia feito e era muito bom Houve uma tarde e uma manhã, o sexto dia A promessa feita após o pecado de nossos primeiros pais Por inimizade entre ti e a mulher Entre a tua descendência e a dela Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar Realizou-se no plano eterno de salvação Quando o verbo de Deus se fez carne No ventre da Virgem Maria Escolhida dentre todas as mulheres Vista com amor infinito pelo Pai do céu Que a preservou de toda a mancha do pecado Aquela que foi saudada com expressões inusitadas Alegra-te cheia de graça O Senhor está contigo Ao celebrá-la como imaculada A igreja propõe a todos os cristãos Um sinal precioso Exemplo maravilhoso Do projeto de Deus Realizado Ser preservada da mancha do pecado original Não isentou a Virgem Maria De todas as realidades humanas Vividas de forma excepcional Mas de verdade humanas Nós a vemos solícita na caridade A perfeição maior da humanidade Indo a casa de Isabel para servir Em Nazaré Durante os anos da vida oculta de Jesus Conhecido apenas como filho do carpinteiro É a mulher da escuta Guardando todos os acontecimentos E meditando-os em seu coração Em Caná Perfeição tem nome de atenção e solicitude Na vida pública de Jesus Aquela que buscou viver a palavra de Deus E se apaixonou pela sua vontade Não faz outra coisa Se não agradar a Deus Aos pés da cruz Quando uma espada de dor Traspassou sua alma Acorde com inteireza A realização de sua missão Só então Percorridas todas as etapas anteriores A Imaculada estará em oração Com os discípulos de seu filho Aguardando a vinda do Espírito Santo Cuja força conduz a igreja Pelos caminhos da história Ousamos propor um caminho Para sermos santos e imaculados Aos olhos de Deus No amor É uma estrada Acese Subida Para a perfeição Olhando para Maria Já que Deus Nola oferece Para descobrirmos Como todos nós Fomos pensados Comecemos pelo discernimento Ao identificar No meio de tantas outras vozes Aquela que vem de Deus E nos oferece Uma missão Quem descobre Seu lugar E estabelece Metas com clareza Poderá enfrentar Melhor os obstáculos Trata-se de apurar O ouvido Com a ajuda preciosa Do Espírito Santo De Deus Que conduz Todas as pessoas Que se exercitam Na estrada Da docilidade Maria A virgem da escuta Imaculada em Nazaré Bendita entre as mulheres Será sempre a referência Perfeita Para quem quer Percorrer Esta estrada Perfeição da caridade É a segunda proposta Não se trata De perfeccionismo Mas muito mais De abertura Para aproveitar Todas as oportunidades E fazer sempre o bem Afinal Sabemos que a caridade Cobre Uma multidão De pecados Dar o primeiro passo Para amar e servir É a estrada Infalível Para a perfeição Do amor O caminho Da Imaculada Trabalhar Correr de um lado Para outro Encontrar-se Com as pessoas Buscar água Na fonte Preparar os alimentos Cuidar da casa Maria Maria A Imaculada Foi discípula Do próprio filho O dia a dia Bem vivido Tirando todas as lições Dos acontecimentos É outra indicação A ser acolhida Não se trata Tanto de fazer Grandes coisas Mas realizar Com grandeza De alma Todos os passos De cada jornada Sabendo que a cada dia Basta O seu cuidado A atenção A cada pessoa Que passa por nós Será exercício De equilíbrio E autocontrole Jeito próprio De Maria Para viver Caminho De Imaculatização A Virgem de Caná É a Imaculada Que nos conduz Ao que é essencial Fazer tudo Que ele vos disser A vida se torna Milagre E o pecado É vencido Quando somos capazes De renunciar A nós mesmos E acolher A receita Dada Por aquela Que a oração Da igreja Chama de Sede Da sabedoria Não é suficiente Viver Mas é necessário Saber viver Descobrindo Na escuta Da palavra De Jesus A estrada Para que tudo Se transforme Para melhor A aparente Falta de graça Do cotidiano É preenchida Quando os potes São apresentados A Jesus Dá para oferecer Ele tudo Sem medo Ou receio Diante do sofrimento De qualquer ordem Que se apresente Há também Uma estrada Mestra A ser percorrida Não imaginar Que alguém Será dele Preservado Mas transformar Cada dor Por menor Que seja Em amor A Deus E ao próximo A inteireza De pessoas Maduras Diante da Enfermidade Ou das crises Diversas Que a vida Oferece Sem fatalismos É prova De que Se está Em processo Numa estrada De perfeição Malgrado Todos os limites Pessoais Aos pés Da cruz A virgem Imaculada É a mulher De personalidade Sólida E madura Diante dos desafios A virgem Imaculada Chegou ao cenáculo Perseverou Em oração Com os discípulos Deixou-se Envolver Mais uma vez Pelo dom Do Espírito Santo Que a tinha Coberto Com a sua Sombra Aquele que é Perfeito E a criou Entregou-a A igreja Mãe E companheira Figura E modelo Da própria Igreja Para ser Sinal Da vitória Sobre o mal E o pecado Até o fim Dos tempos Ajudando Os cristãos A prepararem A vinda A vinda A vinda do Senhor Então Diz o Apocalipse Apareceu no céu Um grande sinal Uma mulher Vestida com o sol Tendo a lua Debaixo dos pés E sobre a cabeça Uma coroa De doze estrelas A imaculada A imaculada E a igreja Que graça imensa Participar De tal caminho De perfeição Ó Maria Concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos A vós Querido irmão Querida irmã Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com meu povo Querido irmão Querida irmã Estamos vivendo O tempo do advento Tempo muito importante Durante essa semana Eu respondi Algumas perguntas A respeito De advento E de natal Em função Dessas perguntas Que me fizeram Especialmente Sobre o natal Sobre as festas Da igreja Eu fiz publicar Nessa semana Um texto No nosso jornal A voz de Nazaré Tirado das cartas Pastorais De São Carlos Borromeu Que foi bispo De Milão Sobre o tempo Do advento E quis trazer Também Em nosso programa Conversa com meu povo Justamente Para responder A muitas perguntas O que a gente faz Na liturgia Como celebramos E por que celebramos Diz essa carta Pastoral Um trecho pequeno Que eu lhe trago Hoje Caros filhos Eis chegado O tempo Tão importante E solene Que conforme Diz o Espírito Santo É o momento Favorável O dia da salvação Ele citava Segundo a carta Os Coríntios Capítulo 6 Versículo 2 Dia da salvação Da paz E da reconciliação É o tempo Que outrora Os patriarcas E profetas Tão ardentemente Desejaram Com seus anseios E suspiros O tempo Que o justo Simeão Finalmente Pôde ver Cheio de alegria Tempo Celebrado Sempre Com solenidade Pela igreja E que também Deve ser Constantemente Vivido Com fervor Louvando E agradecendo Ao Pai Eterno Pela misericórdia Que nos revelou Neste mistério Em seu imenso amor Por nós Pecadores O Pai enviou Seu Filho Único Afim de libertar-nos Da tirania E do poder Do demônio Convidar-nos Para o céu Revelar-nos Os mistérios Do seu reino Celeste Mostrar-nos A luz Da verdade Ensinar-nos A honestidade Dos costumes Comunicar-nos Os germes Das virtudes Enriquecer-nos Com os tesouros A sua graça E enfim Adotar-nos Como filhos E herdeiros Da vida eterna Celebrando Cada ano Este mistério Que está O sentido Das celebrações Que nós fazemos Celebramos Tornamos presente O mistério Celebrando Cada ano Este mistério A igreja Nos exorta Finalidade Do tempo Do advento A renovar Continuamente A lembrança De tão grande Amor de Deus Para conosco Ensina-nos Também Que a vinda De Cristo Não foi Proveitosa Apenas Para os seus Contemporâneos Mas que a sua Eficácia É comunicada A todos Nós Se mediante A fé E os sacramentos Quisermos Receber a graça Que ele Nos prometeu E orientar Nossa vida De acordo De acordo Com seus Ensinamentos É para isso Que celebramos O tempo Do advento Do natal A igreja Deseja Ainda ardentemente Fazermos Compreender Que o Cristo Assim como Veio Uma só vez A este mundo Revestido Da nossa carne Também está Disposto A vir de novo A qualquer momento Para habitar espiritualmente Em nossos corações Com a profusão De suas graças Se não Opusermos Resistência A igreja Quer celebrar O advento Quer celebrar O natal Para que a vinda De Jesus Acontecida Uma vez Espiritualmente Aconteça No coração De cada um De nós Meditando Sobre os textos Sobre a esperança Sobre as pessoas Envolvidas No nascimento De Jesus Nós abrimos O coração Para que ele Entre de novo Dentro deste coração No qual Deus quer habitar Por isso Continua São Carlos Borromeu A igreja Como mãe amantíssima Cheia de zelo Pela nossa salvação Nos ensina O que a igreja faz? Nos ensina Durante esse tempo Com diversas celebrações Com hinos Cânticos E outras palavras Do Espírito Santo Como receber Convenientemente De coração Agradecido Este imenso Benefício Enriquecer-nos Com seus frutos De modo Que nos preparemos Para a chegada De Cristo Nosso Senhor Com tanta solicitude Como se ele Estivesse Para vir Novamente Ao mundo É com esta Diligência E esperança Que os patriarcas Do Antigo Testamento Nos ensinaram Tanto em palavras Como em exemplos A preparar A sua vinda Por que celebrar O Advento? Por que celebrar O Natal? Exatamente Para que nós Cresçamos No conhecimento De Jesus Acolhamos A sua Presença A sua graça A sua salvação Hoje é dia 7 de dezembro A igreja de Belém Está convocada A se unir A todos nós Que vivemos A grande alegria Da vocação sacerdotal Hoje Eu estarei Também acompanhado Por Dom Teodoro E Dom Vicente E Joaquim Zico Na igreja De Nossa Senhora Mãe da Divina Providência No bairro Providência Onde ordenarei Mais um sacerdote Diácono Everson Correia Será hoje Ordenado Padre É o segundo Dos quatro Novos Padres Desses dias Em Nossa Arquidiocese Todos estão convidados A paróquia se preparou Com muito carinho Porque é a paróquia Na qual A sua vocação Cresceu E foi cultivada Um abraço Ao Padre Ederaldo Um abraço Um abraço ao Padre E toda a equipe Do seminário Aos seminaristas Todas as pessoas Que se envolvem Na realização Da ordenação sacerdotal Que acontece hoje Às 18 horas Na paróquia O assistente de Paulo Nesta semana Mandou uma pergunta Mandou uma pergunta Cada vez Cada vez que eu chego Deus respeita a nossa Deus respeita a nossa liberdade Eu tenho um abraço Eu tenho que me converter Eu tenho que me converter a vida inteira Eu tenho que sempre Estar caminhando Para corresponder A graça de Deus Que me é oferecida Por que a expressão Paciência de Jó A pessoa que fez a pergunta Acho que ele não era assim Tão paciente É bom a gente ler direitinho O livro de Jó Tem hora que ele dá Cada resposta E Deus dá Uma maior ainda Quando ele No fundo reclama Os seus direitos Então nós temos momentos Que Jó É considerado Muito paciente Justamente por ter passado Por todos aqueles sofrimentos E ele não negou a Deus Mas há momentos Que parece que ele discute Com Deus E quando Capítulo 28 Do livro de Jó Quando ele Parece que Quer apertar Deus no canto Deus depois Diz assim Jó Venha cá Por acaso Quando eu fiz o céu E a terra Quando eu pus as estrelas O sol Você estava ali Para dar palpite E Jó teve que aprender E nós aprendemos Junto com ele Que nós somos criaturas Essas expressões Elas correm muito Mas é bom a gente dizer Que não é uma expressão Que a igreja Diz assim Agora nós vamos falar Paciência De Jó Não São expressões populares A partir da leitura Do livro de Jó E todo mundo Diz assim Pois é Quanta coisa Ele aguentou E ficou firme Mas nós sabemos Que de vez em quando Ele também Teve as suas Impaciências Diante de Deus E no final A história dele Nos mostra Que é necessário Acolher A força do dom De Deus E o plano Do Senhor Dom Alberto Olha a expressão Fiz Fiz a besteira De mandar Tatuar No meu corpo Umas borboletas E minha mãe E minha mãe Falou para mim Que no final Dos tempos Os marcados Tatuados Deus não levará Para o céu Isso é verdade Vamos ter cuidado Para a gente Não confundir as coisas Se alguém me pergunta Assim Ah eu devo fazer Uma tatuagem Eu vou dizer Não Porque a tatuagem Deixa uma marca Que é muito difícil Tirar É muito complicado E as vezes Está misturado Com conceitos Que não são Conceitos cristãos Nessas figuras Que as pessoas Costumam tatuar No próprio corpo É uma Desoralização Do corpo Como Deus fez Então eu aconselho Que não se faça A todo mundo Que me pergunta Agora quer dizer Que a pessoa Que fez isso aqui Quer dizer Que ela vai ficar Marcada Até porque Vamos dizer bem A verdade O corpo Ele vai Ser corruído Na sepultura Mas quem vai Se apresentar Diante de Deus Sou eu mesmo A minha alma Que vai se apresentar Diante do Senhor Então não tem sentido Dizer isso Agora E alguém Fez uma tatuagem Para mostrar Uma Entrega Ao mal O problema Não está Só no que Está marcado No corpo Mas no que Essa pessoa Tem que fazer Tem que procurar Confissão Tem que renunciar A todas Essas coisas E isso Aí é outra História Mais do que A marca No corpo É a marca Que ficou Na alma Porque Há pessoas Que vão Para determinados Lugares E fazem Atos de entrega Ao demônio A maldade Fazem Pactos De sangue Complicadíssimos Coisas Que não tem a ver De jeito nenhum Com a nossa vida Cristã Outra pergunta O senhor não acha Que os servidores Do altar Deveriam sair E deixar Que os ministros Extraordinários Da Sagrada Comunhão Pudessem servir Os padres Pelo menos São mais sérios Não ficam fazendo graça Eu até Digo que Tenho encontrado Faço elogios Aos coroinhas Aos servidores Voltar A maior parte Que encontro por aí Não ficam fazendo graça Não Servem muito bem A gente pode ter coroinhas Pode ter acólicos maiores Pode ter ministros Que servem Eu acho que A beleza da igreja É a diversidade Última pergunta Desculpe Pelo que eu vou comentar Mas acho que A liturgia Em algumas paróquias Precisa ser um reforço Precisa ter um reforço Sempre precisa Sempre precisa melhorar Às vezes a palavra Não é bem proclamada Como a pessoa Observa aqui Então precisa aperfeiçoar Treinar bem os leitores Eu estou plenamente De acordo E a recomendação Que damos É que a formação litúrgica Seja bem feita Nas equipes Dos diversos Serviços litúrgicos Deus abençoe a todos Nesta festa da imaculada Que se comemora amanhã E que o final de semana Seja realmente repleto De todas as graças Do Senhor Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Altyazı M.C. Altyazı M.C. Legenda Adriana Zanotto